Coração do Pai, Coração exegenerado, Coração transformado, Coração descriado, Coração exigente, 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 Coração exigente Amém. 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 Não é sim, 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 não é sim. Olha só, olha só, olha só. A orgulha, vamos passar um pouquinho, mas eu quero ouvir aí o ouvido a fazer com ele, Diz-nos a oferta para a manutenção da obra do Senhor Faz parte do nosso culto de adoração